A CIDADE NO BRASIL Mais do que nunca ela vai precisar de alguém que a ame Que a proteja Que a transforme numa mulher forte Que partilhe com ela o mesmo caminho Ela vai precisar de alguém que a adore Alberto eu tenho plena convicção Que esse homem sou eu Eu vou amanhecer